O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência de Furtal já emitiu o edital para a eleição do Conselho Tutelar, que acontece nesse ano. As inscrições estão abertas até o mês de maio e o presidente do Conselho Municipal, o Douglas Araújo Soares, comenta a respeito desse processo que vai eleger novos conselheiros tutelares para Furtal. Nós abrimos as inscrições agora, dia 3 de abril, as inscrições serão até dia 3 de maio e todos os candidatos que tiverem interesse deverão protocolar na nossa sede do CMVCA os documentos previstos do edital, dentro do envelope, lacrado, para que depois a comissão possa fazer análise dos documentos e as pessoas que estiverem com as documentações regulares estarão desenvolvendo depois, fazendo uma prova, que a gente tem essa parceria com a UENG, para o desenvolvimento dessa prova e passando, obtendo ali 50% da nota de aprovação dessa prova, a pessoa estará ato para ir para as eleições que ocorrerão no 1º domingo de outubro, que é de 1º de outubro. E o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência diz ainda quais são os requisitos para quem quiser ser um conselheiro tutelar. Preste atenção, se você deseja concorrer ao cargo de conselheiro tutelar, você vai ter que preencher alguns requisitos, algumas condições. Segundo a nossa lei municipal, todas as pessoas que têm interesse em ser conselheiro tutelar tem que ter mais de 21 anos, ter voto na idade moral, não pode ter antecedentes criminais, não pode ter processos criminais e ter o conhecimento, o ângulo, principalmente, em relação à infância, porque vai estar trabalhando com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Além disso, residir também na nossa...